Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como tirar ou substituir um objeto ou pessoa em um vídeo. É claro que é muito mais fácil executar esse trabalho em uma paisagem homogênea, por exemplo, sumir com uma ilha no meio do mar ou um avião no céu. Mas vamos para o nosso, para o nosso exemplo. Então a ideia é o que é? Esse aqui é o de cima, o original, antes e depois. Eu vou substituir essa pessoa sentada nesse banco por uma árvore. Perfeito? Então estamos com a dougue aberta. Primeira coisa a fazer, então o vídeo é esse aqui. Vou rapidinho para vocês notarem. Paramos, voltamos novamente na tela. Então, primeira coisa a fazer. Como eu vou substituir essa pessoa por essa árvore, eu vou fazer uma máscara. Vamos lá, vamos partir para a máscara. Vamos aumentar a tela, para ficar mais fácil de a gente programar. Eu não posso... A gente não pode deixar abaixo da copa dessa árvore. Estão vendo? Está abaixo da copa. Então vamos subir um pouquinho. Eu acho que está legal aqui. Certo? Está bom. Então essa primeira máscara. Está simples. Vai fazer isso. Vamos duplicar Este mesmo vídeo. Segura na tecla Alt e arrasta isso aqui para baixo. Então a gente duplicou Essa terceira camada. Está na terceira timeline. Então a gente chama de terceira, geramos uma segunda timeline. Nesta segunda, nós vamos apagar essa máscara. Como a gente duplicou, ela duplicou com a máscara que a gente fez anteriormente. Deletar essa máscara. E vamos fazer uma máscara cobrindo exatamente a pessoa aqui. Quando eu ponho a máscara, como ela não está inversa, ela some com tudo. É normal isso, hein? Então vamos só aumentar essa tela. Está na altura da copa. Eu acho que está legal. Aqui vamos subir até a calçada. Vamos arrastar este ponto. Até mais ou menos a lateral desta cadeira. E a altura aqui nós vamos manter. Então eu tirei exatamente o banco. Estão vendo? Perceberam? Bom, então esta segunda camada também está pronta. Só falta fazer uma coisa aqui. Vamos diminuir. Inverter. Fazer a inversão. Porque toda a parte negra Numa máscara Ela é transparente. Então o que você colocar aí embaixo vai aparecer. Então eu vou inverter esta máscara E vamos fazer um buraco negro aqui. Fechou? Está vendo que o resto apareceu? Então eu sumi com a pessoa. Agora vamos duplicar mais uma vez Esta segunda camada E gerar uma primeira. Tecla Alt e arrasta. Geramos uma primeira. Esta primeira nós vamos deletar esta máscara. Que a gente duplicou ela, né? Então a gente trouxe com a máscara. Vamos dar um deletar esta máscara. E vamos posicionar Até trazer esta árvore da camada Da terceira, da primeira camada Substituindo esta pessoa. Então prestem atenção Que eu vou mexer aqui, movimentar Em posição E vou arrastar Está vendo? Estou arrastando ele para trás Para aquele buraco que a gente fez E estou trazendo a árvore No lugar Então quem não conhece a palisagem Nem vai perceber Então esta mesma árvore eu arrastei para cá Perceberam? Agora vamos voltar para o segundo Para a segunda camada Camada do meio Por no início Já estamos no início aqui do vídeo Vamos procurar a máscara aqui Vamos acionar Está vendo o caminho? Caminho da máscara Nós vamos acionar este caminho da máscara E vamos clicar na máscara Feito isto Vou aumentar o quadro Para ficar mais fácil de trabalhar Feito isto Nós vamos Andar De dois em dois frames Um Dois Movimento Arrasta a máscara Um Dois Até o final Até sumir isto do vídeo Estão percebendo? Um Dois Então pessoal Daqui para frente Eu vou dar uma acelerada Então Um 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 frame Volta Mais um frame Dois frames Neste caso Mais um Mais dois Então agora nós vamos acelerar E voltamos no final Só para a gente não perder muito tempo Bom Terminamos a acelerada aí Então vamos ver aí Como ficou ali Que gerou o caminho Eu vou mostrar para vocês Ponte e vírgula aqui Olha o caminho Todo o caminho da máscara Ele gerou para a gente Todo o percurso Bom Agora para facilitar E ficar legal Eu vou pegar Estes três pontos Estas três timelines Botão direito do mouse E vamos aninhar Estão vendo aninhar? Que ele junta Tudo isso Num vídeo só Vamos pôr um nome qualquer aí Sequência Tá bom Esse mesmo nome Depois a gente muda Bom Depois de aninhado aqui Vamos pôr na tela maior Só para a gente ver o efeito Aí pessoal Tá vendo Onde estava a árvore Onde tinha o banco Com a pessoa Ficou a árvore Então é isso aí pessoal Se gostaram Deixa um like No final do vídeo E faça inscrição No nosso canal Que a sua inscrição Para a gente É bastante importante Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau